Eu vou tentar dar um flagra. Tem uma mariquitinha aqui que fez aquele ninho perto de casa. Perto de casa, não, na árvore. Aqui, olha lá, dá pra ver a mariquitinha? Ela tá tentando pegar uma lagartixa, gente, olha lá. Ela tá aqui voando. Deixa eu devagarinho, olha lá. Dá pra ver ela aqui, amarelinha? Cadê meu dedo? Meu dedo, aí. Ela tá ali, ó, dá pra ver o brilho dos olhinhos. Oi, mariquitinha. Que horas são, Fábio? Dez para as oito. Olha, de noite. Ela saiu do ninho porque viu uma lagartixa que agora nem eu sei onde tá essa lagartixa. Você tá vendo a lagartixa, Chesco? Sim. Hein? O Chesco é aquele meu sobrinho que entrou com três aninhos ontem no Ao Vivo e ele tá aqui comigo, curtindo a titia. Olha lá, ó, a mariquitinha. Dá pra ver? Ela tá agitadíssima, gente. Olha lá, cadê, 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 cadê? Tá lá no alto, peraí. Deixa eu ver se eu pego. Aqui, aqui, achei, achei. Achei? Achei nada, sumiu, bichinha. Ou achei? Ah, não, achei. Tá mais escuro. Cadê? Ih, sumiu de novo. Ixi, perdi. Ela virou estátua? Cadê a mariquitinha, Chesco? Cadê a mariquitinha? Posso filmar ele, Marta? Posso. Cadê a tia? Cadê a chesco? Cadê a mariquitinha? Sumiu. Sumiu? Fala a mariquitinha. Mariquitinha. Ai, cadê a passarinha? Sumiu, gente. Deve ter pego a lagartixa. Só pra concluir, eu vou relembrar vocês onde está o ninho dessa bichinha. Aqui, ó. Tem uma árvore aqui. É deste ninho aqui que eu estou falando, ó. Esse. Aqui é o ninho dela. Vou tentar... É, o Chesco é meu cameraman. Né, Chesquinho? Aqui, deixa eu ver. Ai, o ninho que ela fez. Olha que bonitinho. Vamos ver se tem ovinho. Não tem nada, não. Por enquanto, eu vou ficar de olho. Ok. Então tá, né? Beijo, galerinha. Tchau.